Obrigado Sr. Presidente, Sra. Presidente do Conselho de Opinião, restantes elementos aqui também presentes, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Presidente, eu agradeço a sua intervenção, assim como também aproveito a oportunidade para agradecer os parceiros que com regularidade nos fazem chegar. Eu gostava de dizer que o Conselho de Opinião da RTP é um órgão estatutário desta empresa pública e está ao serviço da sociedade portuguesa com o claro e inequívoco mandato de proceder à apreciação da qualidade do serviço prestado pela RTP. É com esse intuito que se pronunciam e que nos fizeram chegar, até à data, vários parceiros. Relembro o parecer relativamente ao cumprimento das obrigações de serviço público e do projeto estratégico de 2021, relatório e contas 2021 da RTP, o parecer relativo ao plano de atividades, investimentos e orçamento 2022 e 2023 e no parecer sobre o cumprimento das obrigações de serviço público e do projeto estratégico de 2021, o Conselho de Opinião disse o seguinte, há que ir mais longe, aumentando a eficácia da RTP, articulando eficazmente o contrato de concessão com a RTP, sobretudo com as linhas de orientação estratégica do Conselho Geral Independente e o projeto estratégico do Conselho de Administração. Também em julho do ano passado, recomendou ao Conselho de Opinião da RTP que fosse acelerado a conclusão do processo de revisão do contrato de concessão de serviço público e que o acionista Estado assuma efetivamente as suas responsabilidades de pagamento das obrigações financeiras. Ora, nós sabemos todos que o Governo tem andado mal no que diz respeito à revisão do contrato de concessão. E na ausência da vontade política de proceder a esta revisão, como é típico de quem está de forma passiva, o Ministério da Cultura nomeou uma comissão para elaborar um livro branco sobre o serviço público de rádio e televisão. E aguarda o resultado dessa comissão para, provavelmente, avançar com a revisão do contrato de concessão da rádio e televisão. Atentos a estes considerandos, gostaríamos de ouvir a opinião de Sua Excelência à Sra. Presidente sobre que orientações é que seriam fundamentais para aumentar a eficácia da RTP e quais as grandes diferenças existentes no plano de atividades, investimentos e orçamento, agora em relação também a 2023. A clara redução de espectadores, uma queda de 1,3% face a 2020, que corresponde a cerca de menos 40 mil espectadores, repito, 40 mil espectadores a menos, traduz-se numa perda de influência da televisão pública em Portugal e na necessidade de medidas urgentes para inverter esta situação. No vosso entender, que medidas necessárias é que defendem? Também no parecer do Conselho de Opinião, afirmam que em 2021 a RTP não melhorou a prestação do serviço público de rádio e televisão e não ficou inequivocamente demonstrado que esta empresa, enquanto empresa pública, tenha cumprido plenamente a sua obrigação de responsabilidade cultural e social perante os portugueses. Será que o facto de não haver cuidado, de assegurar o cumprimento das suas obrigações na área cultural e social, contribuem decididamente pelo desinteresse do público em relação à RTP? E sobre a rádio, o parente pobre da empresa? Vossas Excelências assinalam a falta de modernização. Têm conhecimento de algum esforço recente, suscetível a alterar este estado de coisas? Retomo agora, e muito rapidamente, o vosso parecer sobre o relatório e contas de 2021, onde volta a ser assinalado, tal como aconteceu em pareceres anteriores, o tom excessivamente autoelogioso do relatório, sendo que o modelo adotado para este relatório peca pela manifesta insuficiência de informação no que se refere à divulgação do cumprimento das políticas públicas consubstanciadas no contrato de concessão. O Conselho de Opinião já ponderou adotar outro modo de referir esta grave deficiência, tendente a terminar com esta reiterada má conduta? Por último, Sra. Presidente, gostaria de abordar o vosso parecer relativo ao Plano de Atividades e Orçamentos da RTP, aprovado para 2022. E já que estamos em 2023, gostaria de saber se as vossas recomendações, feitas para este Plano de Atividades e Orçamento, foram tidas em conta. E já agora, chamo aqui o exemplo de um assunto relevante, a alienação do património da empresa. Vocês defendem que qualquer alienação deveria ser precedida dos seguintes pareceres, Conselho Geral e Independente, Conselho Fiscal e Conselho de Opinião. Pergunto-lhe, Sra. Presidente, se durante o ano vos foi pedido algum parecer acerca deste assunto em referência. Muito obrigado, Sr. Presidente.